Ciência Escolar aponta em todo o país que aulas extras podem melhorar o desempenho dos estudantes da rede pública de ensino. Esse é um dos caminhos para diminuir a evasão. O aluno que vai mal na escola tende a interromper os estudos. Em Belo Horizonte, a rede municipal de ensino há alguns anos enfrenta o problema com o PIP, Projeto de Intervenção Pedagógica. Alunos com atraso escolar têm aulas de reforço em matemática e português quatro vezes por semana durante um ano. O projeto melhorou o desempenho escolar de Letícia. Estou lendo e também a professora só está dando coisa difícil e agora estou aprendendo mais. De um modo geral, o programa tem tido resultados positivos. As atividades são mais lúdicas, então a gente trabalha com jogos, alfabeto móvel, então eles gostam da aula e aprendem, aprendem bastante. A preocupação com a necessidade de aulas de reforço se justifica. O Censo Escolar do INEP apontou que em 738 municípios brasileiros, mais da metade dos alunos do ensino médio da rede pública não tem idade adequada à série que cursa. São estudantes com mais de dois anos de atraso escolar. 50% dos municípios com essa situação estão no nordeste do país. Um outro dado, 23,7% dos estudantes com a distorção idade séria estão no ensino fundamental. Uma das consequências do atraso é a evasão escolar. Em 2012, essa taxa foi de 9,1%. Para combater o problema, programas desenvolvidos nas próprias escolas públicas e mesmo a possibilidade de acompanhamento particular devem ser considerados. Segundo esta psicopedagoga, a identificação de estudantes em atraso escolar não é feita apenas nas escolas. Os pais também podem ajudar observando o comportamento dos filhos. Perceber se a criança está tratando as questões dela com a escola de forma, com nervosismo, se ela está protelando, evitando sempre de fazer atividades para casa, se o para casa está muito moroso. Se ela reclama de, ignora da prova, que estou tendo dor de barriga, estou tendo sudorese, estou cansada, não quero estudar. Ela vai mostrando sinais claros de que ela está fugindo daquela relação. Mas que fatores têm contribuído para o mau desempenho dos alunos na escola? O que fazer para tornar a escola mais eficiente e, consequentemente, mais atrativa também? Nós vamos tentar compreender esse fenômeno na conversa com a pedagoga, mestre em educação, doutora em filosofia e coordenadora do Núcleo de Assessoria Didático-Pedagógica da PUC-Minas, Mariana Veríssimo. Bom dia, Mariana. Bom dia. Dá para a gente escolher encontrar um culpado para esse processo todo? O culpado é o aluno, é o pai, é o professor, é a escola? Como é que é esse processo? Não, acho que não temos que nomear e nem procurar culpados, não. Nós temos que evitar que a situação aconteça e acompanhando a criança desde o início do ano e todos os dias, no seu dia a dia, a criança tem que ser acompanhada tanto pela escola quanto pelos pais. Então, o segredo é manter rédea curta, tanto o professor como principalmente os pais em casa. Exatamente. Acompanhamento processual. Os pais devem estar muito mais presentes na vida escolar dos alunos. Qualquer sintoma, como esses que foram apontados anteriormente pela matéria, conversar com os professores, conversar com a coordenação pedagógica, para ver se alguma coisa que escapa a própria capacidade da criança de expressar, se eles podem ajudá-lo para elaborar o problema. Mariana, tem algum sinal que a criança dá? Em que momento da vida escolar ou do ano letivo que ela demonstra que a gente tem um problema localizado ali, em uma determinada disciplina, que pode até levar a uma reprovação? Tem algum sinal que os pais conseguem detectar? Não, a qualquer momento isso pode aparecer. Pode ser por um problema no relacionamento com um colega, pode ser uma dificuldade em algum conteúdo que o professor ensinou e que ele não compreendeu. E aí ele começa a se desanimar, começa a se sentir pouco motivado para avançar. São duas questões aí importantes, né? Primeiro, tem os fatores, vamos dizer, que é estritamente matéria. A criança, o jovem tem dificuldade de aprender aquilo e ele tem um problema que precisa de reforço, vamos dizer, escolar. Agora, esse outro aspecto que você colocou amplia um pouquinho, né? Aí precisa de um cuidado mais especial, porque aí é a questão da alma, da própria emoção da criança. Exatamente. E a construção do conhecimento, ela se dá considerando muito mais esses fatores. As emoções, os sentidos, o conhecimento, a gente diz que ele se constrói pelos sentidos, né? Todos os sentidos do corpo. E é necessário os pais estarem atentos para que a criança esteja se sentindo bem na escola, para que a criança esteja se sentindo bem em casa, na vida social, e que a criança consiga, inclusive, se organizar no tempo, no seu espaço, para ela se sentir bem e se organizar, que ela tenha um tempo para brincar, tempo livre, tempo para não fazer nada, tempo para ler, tempo para conversar com os pais. É sempre importante os pais estipularem o momento, seja no final do dia, seja no horário do almoço, para conversar com os filhos para saber como é que foi o dia. Talvez daí até surge a oportunidade de ajudá-los. De ajudar, de aparecer um problema, às vezes emocional, que estará interferindo na construção daquele conhecimento, na aprendizagem daquele conteúdo que o professor precisa que ele aprenda, que ele precisa aprender, que a escola precisa que a criança aprenda para conseguir avançar nos seus estudos. Então, até aquela dica que a gente conversou antes do pai fazer ali, uma tabelinha mesmo, um calendário, um cronograma. Realmente, fazer uma tabela com todas as atividades durante o dia, os momentos de brincar, o momento de estudar, de brincar, de fazer os brinquedos no videogame, no computador, de ver televisão, e um momento para ler, um momento para ficar por conta de fazer a revisão da matéria, não só fazer o para-casa, mas rever o caderno, rever o conteúdo que foi estudado naquele dia, só ler. E um pouquinho além. Exato. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um bom dia.